Legol Yeah yo Hm Yeah yo LeGol 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 Hm Bolada tá fechado Eu e Otaku já marcamos novo pack Vou fumar o beatman pra mim e o gajo é bag Let go, vou pôr o gajo na minha bag Let go, bolada tá fechada Eu e o taco já marcamos um novo pack Vou fumar o beatman, pra mim o gajo é bag Let go, vou pôr o gajo na minha bag Let go, boy, nem sou agricultor, mas sou tua crescer batata Tenho uma nova pita que só puxa uma zambana Manitote pro coqueiro, ya, o gajo é manhã em bana Big drip, meti roupa no implama No meu pulso eu quero pateque, eu não curto shambala Essa sneca tá cansada, manda lá, rayambala Eu, a tu ar de borla no teu show, na Yala Eu tô tipo clínica e só tua cria macas, boy Não me manda link, esse teu beat é bad Pois toda fama dormir, tua vida no DM Mas de dizer vou mimir Acho que tu é bizarro em engolir Let go, eu sou flag, niggas pagam Não só pra ouvir e entregar lines Com a minha voz, isso bate Man, eu tô a vender punchline Man, eu tô a bater na town Tô a tocar nas 6x9s, uh Mas eu não switcho no meu parceiro do crime Lil boy, você cacata Tipo um colega egoísta, você só esconde paper Tua caminha pra sucesso, boy See you later Purple swag, Lourdes Mutala Running the new generation Eu e o Dago já marcamos um novo pack Vou fumar o Big Man, pra mim é o gajo bag Let go, vou pôr o gajo na minha bag Let go, let go Boy, eu nem sou agricultor, mas sou tua crescer batata Tenho uma nova pita que só puxa uma zambana Manitol tipo coqueiro, yao O gajo é manha embana, uh Big drip, me tirou pra não implama No meu pulso eu quero patek, eu não curto Xambala, essa sneca tá cansada Manda lá pra Yambala